Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoni. Hoje eu vim te ensinar como você vai afiar a sua própria tesoura. Não chamo de afiar, não chamo de amolar, não importa. Bom, você vai observar a sua tesoura se um lado dela tem micro serrilha e o outro lado é liso. Bom, você vai alisar a parte que é lisa, não que tem micro serrilha, certo? Se ambos os lados for lisa, que é o caso da minha, você vai pegar a lixa de unha da sua manicure. O lado mais áspero, você vai passar desta forma na parte lisa da sua tesoura. Encoste em uma bancada e vai fazer isso aqui, na parte lisa, duas, três vezes. Depois você vai pegar a parte mais lisa da lixa, que não é tão áspero, e vai fazer isso aqui, duas, três vezes também. Isso vai dar uma sobrevida à sua tesoura e você vai conseguir cortar mais cabelos, tá? Essa é a primeira dica. Bom, segunda dica. Como eu sei se a minha tesoura está regulada? Ela não pode fechar sozinha, ó. Se ela fechar sozinha, você vai ter que regular ela. Como que se regula? Normalmente vem essa chapinha junto, ó. Com esses ganchinhos aqui, ó. E esses ganchinhos a gente encaixa aqui, ó. E aperta a tesoura, ó. E aí ela fica mais durinha, ó. Perfeito? Então essa é a dica de hoje. Inscreva-se no canal, toque o sininho. Eu tenho mais de 160 vídeos de corte de cabelo nesse canal. Toque o sininho, compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Um grande abraço!